Olá pessoal, segundo o site de Notícias TV Prime, uma notícia divulgada nesta quarta-feira preocupou os admiradores de Anitta, que acabou sendo hospitalizada devido a um sério problema de saúde que a cometeu. A informação foi divulgada pelo Extra e depois confirmada à revista Quem por meio da assessoria de imprensa de Anitta. De acordo com a equipe da cantora de 27 anos, ela precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde do Rio de Janeiro após se sentir mal. Anitta está numa clínica na Zona Sul, recebendo atendimento médico desde a última terça-feira. A assessoria da artista, que é uma das mais famosas do Brasil, afirmou que ela está sofrendo com uma grave intoxicação alimentar. A funkeira, até pouco tempo, estava em uma ilha fazendo seu reality show com alguns famosos. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.